E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? A partir de hoje eu vou dar início a nossa primeira gameplay narrada de Jurassic World Evolution 2 Até então eu vinha fazendo aqueles vídeos mais em formato de documentário Pra mostrar mais a vida selvagem ali, tipo dos dinossauros soltos e tudo mais Mas agora eu resolvi fazer uma gameplay narrada Que tipo, eu vou reconstruir o parque do filme de 2015 Eu já trouxe aqui no canal um vídeo com uma reconstrução que eu fiz há um tempo atrás Mas eu não gostei muito Então eu resolvi fazer de novo Pra tentar aprimorar a construção, os detalhes e tudo mais Então vamos dar início aqui ao nosso jogo E cá estamos na Ilha Nublar de 2015 Como vocês podem ver, esse mapa tem uma vasta área construível É bem grande, dá pra fazer bastante coisa Mas é claro que a gente sabe também que construir fielmente ao filme Vai ser um pouco impossível Porque a gente sabe, por exemplo, aqui o aviário do filme Ficava atrás dessas montanhas E a gente não pode construir lá É somente nessa área delimitada pela linha Aqui vai ser o centro de controle Nessa área mais alta aqui O centro de visitantes vai ser por aqui A rua principal A lagoa do Mosasauro Eu vou começar construindo o centro de visitantes Vamos ver aqui Selecionar as construções do Jurassic World Atrações, o centro de visitantes Que é o centro de inovação, na verdade Vamos ver aqui Já que o centro de controle vai ficar por aqui O centro de visitantes provavelmente deve ficar por aqui Vamos ver se ficou um lugar bom Ah, ficou um lugar bem... Bom Acho que não Vamos colocar ele em outro jeito aqui Vou acelerar um pouquinho Aqui Acho que mais assim Ah, agora sim Vamos agora começar então a construir A nossa rua principal Eu gosto de usar com esses caminhos Fazer diferentes combinações de caminhos Que aí fica bem bonito Por exemplo, eu usei esse mais claro aqui no meio Agora eu vou pegar esse mais escuro E fazer uma combinação aqui Que aí eu faço um caminho mais largo E fica mais bonito esteticamente falando Agora eu preencho aqui E parece que vai chover Vocês viram como fica bonito E fica um caminho mais largo também Agora aqui Deixa eu ver se eu consigo tirar essa avenha que sobrou aqui Consigo Beleza Agora aqui Essa parte aqui vai ser destinada A lagoa do Mosasauro Então Eu vou construir o caminho Ah lá Ah, e eu gosto também De ir no modo livre Construir somente de dia Porque o ciclo de noite É só depois que fica legal Vamos lá Ah, agora sim Vamos agora então aqui Seguir construindo o caminho Talvez essa esteja uma boa área para a lagoa Vamos ver aqui Mais um pouquinho para cá Será que ficou bom? Acho que ficou bom Vamos agora então fazer os caminhos na volta do centro de inovação Aqui atrás depois eu vou colocar o monotrilho Agora a gente precisa conectar esses caminhos Eu sou bem chato Quanto a questão da simetria das linhas Tipo Eu gosto de fazer bem certinho Tentando fazer com que pareça exatamente igual dos dois lados E tal Aqui é para ficar mais bonito Ah lá É perfeito Agora a gente apaga esses caminhos aqui Muito bem Ficou bem bonito Claro que depois a gente vai decorar Vai colocar os canteiros de flores As jardineiras Fazer as áreas dos visitantes Tudo bem certinho Mas para começo está bom Agora essa parte aqui Eu poderia Aproveitar aqui E conectar aqui Ah e é claro Muito importante Eu não posso esquecer do ponto de chegada O ponto de chegada Eu vou colocar atrás do centro de inovação Vamos ver aqui Atrações Operações Ponto de chegada Muito bem O ponto de chegada do Jurassic World vai ser aqui Pegar aqui Temos que conectar O ponto de chegada É importante que ele seja bem bonito Eu acho que aqui eu já fiz errado Vamos reconstruir Primeiro para ficar bem simétrico Eu vou fazer o caminho direto daqui Porque tinha ficado torto Não tinha ficado bem atrás do centro de visitantes Acelerar um pouquinho Vou pegar novamente o ponto de chegada Agora sim a gente vai colocar ele bem certinho aqui Um pouquinho mais para cá Aqui assim Acho que aqui está ótimo Agora aqui O que eu pensei em fazer? Vamos ver Pegar esse caminho mais Mais estreito Não Não Ficou legal Espera aí Vamos ver Como é que eu posso fazer Esse ponto de entrada Ficar bem bonito É Mas ainda assim ficou meio Meio fora de Mas De repente eu posso ajustar Assim Não Não ficou legal Como é que eu poderia fazer? Vamos ver Ah, eu posso só mover a construção Agora que eu lembrei Então a gente pode mover Aqui para cá Acho que agora sim Vai ficar bem retinho A gente usa os dois caminhos Mais pequenos aqui Ai, perfeito Ficou muito bonito Ótimo Ficou bem bonito Aqui depois eu vou fazer uma decoração bem bonita No ponto de chegada Aqui Então no ponto de chegada Eu poderia colocar para os visitantes Um banheiro Dois banheiros na verdade Porque como o fluxo de visitantes é muito alto Só um banheiro não ia ficar muito legal Aqui eu já posso começar a decorar então Vamos ver aqui Eu gosto muito de usar essa jardineira aqui Eu acho ela bem bonita A gente pode colocar uma aqui Outra aqui Outra decoração que eu adoro usar É essa coluna aqui Luzes modernas A gente pode colocar uma aqui atrás Outra aqui Depois mais uma em cada lado Aqui Ficou bem legal E aqui no meio Como eu tenho esse espacinho Vazio Tem a outra luminária Menorzinha Que eu acho que ficaria bem legal Ficou bem legal É, ficou bem legal Bem interessante Pode ser que eu venha mudar isso aqui depois Mas acredito que não vai mudar Ficou bem legal assim Bom, logo aqui no ponto de entrada O que eu poderia fazer Poderia colocar uma instalação para os visitantes Ou de repente um pequeno hotel Hotel pequeno Porque por exemplo As pessoas chegam cansadas da viagem E de dublaria é bem longe do continente As pessoas querem de repente dar uma descansada Então vou colocar aqui Dois hotéis pequenos Da era Jurassic Park Percebam que essa construção não é da era Jurassic World E se der a Jurassic Park Com o telhado em palha e tudo mais Colocar aqui Acho que ficou bem interessante essa área aqui Bom, vamos ver agora então Ai, eu não posso esquecer de colocar o monotrilho aqui Antes de qualquer coisa Porque se não Depois não sobra espaço Como ela é uma construção bem grande Creio que aqui Fica legal de colocar Vamos ver Bem de encontro aqui com esse caminho Porque se vocês olharem daqui Dá para perceber que depois o monotrilho vai sair daqui Fazer toda essa volta aqui Passar por cima da lagoa do Mosasauro E ser conectada aos hotéis Que vão ficar aqui atrás Que nem no filme, né? Vai ser bem legal Vamos conectar aqui então Vai ficar bem interessante Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que mais a gente poderia colocar aqui? Bom, eu acho que eu vou começar colocando aqui na rua principal as lojas Vamos ver Visitantes Serviço pequeno, médio e grande Eu acho que eu vou colocar serviços grandes e médios De repente Vamos começar colocando aqui Vou fazer aqui Será que eu coloco de frente e coloco a entrada para o lado? Acho que fica legal Ou não Vou colocar a entrada em direção ao caminho Depois Eu só altero a posição da porta de entrada Vou colocar outra aqui Porque aqui, como vocês podem ver Se vocês selecionarem essa construção A gente pode vir aqui E aqui tem as opções para a gente poder personalizar a construção Por exemplo, o estilo de construção Jurassic World E Jurassic Park Vocês percebem que a identidade visual dele muda Para cada era Então, né? Vou deixar Jurassic World mesmo Estilo do telhado de concreto Madeira Fica mais bonito Agora aqui, local de entrada Meio Direita Angulado para a direita Esquerda E angulado para a esquerda Angulado para a esquerda Fica mais bonito, na minha opinião Em construções Que ficam em esquinas, por exemplo Porque aí, por exemplo Se tu olhar daqui Tu percebe que a entrada está para cá Então eu acho que fica mais bonito visualmente falando Dá para tu escolher também O estilo da entrada Vamos ver aqui Decorações do telhado Assento com plantas Parapeito Triângulos de metal Assento com marquise Esse é bem bonito Mas eu acho que eu vou deixar Vamos ver Aqueles triângulos de metal Ou esses aqui Gostei desses aqui Decorações de chão A gente pode escolher as decorações de chão Recurso de caveiras Faixas do Jurassic World Um e dois Jardineiras grandes com árvores Touros Jardineiras pequenas e árvores Jardineiras pequenas E as mesas com cadeiras Ah, esse aqui ficou bem interessante Mesas e cadeiras Pode ser esse aqui A sinalização Vai ser Um restaurante de sushi Bentô de sushi Pronto O estilo da entrada Jurassic World Grande Médio Pequeno Painel grande do Jurassic World Painel médio Eu particularmente gosto bastante desse estilo de entrada Fica mais bonito E mais de acordo com o filme Esse ficou bem interessante Agora eu vou fazer a mesma coisa com isso aqui Vou personalizar para vocês verem as opções que a gente tem Vamos ver Vou colocar a entrada desse angulada para a direita Que fica a entrada para cá Telhado de palha Mesas com cadeiras Parapeito Triângulos de metal Eu acho interessante essa opção De ter as mesas com cadeiras no teto Acho que é uma opção bem aconchegante Vamos mudar aqui Também Tentar deixar igual A esse aqui Com as mesas e cadeiras Assim E esse aqui vai ser um restaurante Vamos colocar uma loja de bebidas Vai servir sucos Pronto Então é isso pessoal Essa é a nossa primeira parte Da construção do Jurassic World Espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo Vou estar dando seguimento então A construção do nosso parque Espero poder evoluir bastante Vejo vocês no próximo vídeo Se vocês gostaram Não deixem de Dar o like Comentar Dizer para mim se está gostando ou não E é isso Nos vemos no próximo vídeo Com a continuação da construção Do Jurassic World 2015 Até mais